Quais as principais ferramentas da preparação de motores? É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, mas antes deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que a gente posta aqui no nosso canal. Meu nome é Otávio e seja bem-vindo a Star Preparações. Bora para o vídeo, hein? Aqui é o seguinte, eu separei algumas ferramentas principais, certo? Para você que quer começar a preparação de motores, as ferramentas que você vai precisar e algumas que se você tiver, vai te ajudar muito aí, principalmente na hora que você está fazendo a preparação do motor, beleza? Então vamos lá. Eu separo pelos equipamentos assim que você vai precisar primeiro, principalmente se você vai fazer preparação de cabeçotes, cavas no pistão, preparações onde às vezes você não tem um certo equipamento, você com algum equipamento você consegue fazer, beleza? Alguns equipamentos, eu vou falar no decorrer desse vídeo até o final, que você vai depender de terceirizar, beleza? Mas vamos lá. Principais ferramentas aqui, vamos começar pelas elétricas aqui, que seria uma furadeira de mão, se você tiver uma furadeira você já consegue fazer preparações, certo? E uma micro-retífica. A furadeira, nas partes maiores, nas partes onde você consegue tirar um material mais rápido, a furadeira vai ser melhor, certo? A micro-retífica, ela nas partes onde tem os menores, onde você precisa dar um acabamento melhor nas partes menores, ela vai ser melhor nesse intuito. Então é legal que você tenha as duas. Agora, se você tiver só uma, se eu tiver só uma furadeira, eu consigo? Consegue, só que não vai sair com o melhor acabamento, principalmente nas partes menores de um cabeçote cabeçote, ou de um determinado item que você esteja preparando no motor, beleza? Então, passou aqui, precisa de óculos, que são equipamentos de segurança, óculos, se possível uma máscara, para você usar aí para a sua segurança, porque toda vez que você usa esse tipo de equipamento aqui, solta-lhe malhas, certo? E isso, se cair no seu olho, pode vir a te machucar, acontecer um risco, um acidente de trabalho, isso pode machucar e se acontecer uma coisa grave, você perder até uma visão. Então, eu acho que não é válido você se arriscar por conta de algo simples. Então, usa o óculos, beleza? Se você for fazer qualquer tipo de preparação, se possível, usa uma máscara também. Não estou com máscara aqui, mas o óculos é primordial, principalmente quando você trabalha com uma peça aqui, geralmente quando você está fazendo assim a preparação, está voando-lhe malha o tempo todo. Isso aqui é sua proteção ali para não entrar nada no seu olho, beleza? Tendo esses equipamentos aqui, você vai precisar das fresas e limas, certo? Aqui a gente tem as fresas, onde você vai estar usando na micro-retífica aqui, certo? Essas são fresas aqui para retirar material, elas são de material duro, certo? Nesse caso aqui são fresas odontológicas, beleza? Existem outros tipos de materiais, alguns são mais fracos e outros são de materiais duros. Nesse caso aqui, a gente tem as fresas odontológicas de material duro, beleza? Mas existem outros materiais. O que vai muito aqui é da haste aqui, certo? Aqui a gente tem uma haste, mas existem vários modelos de haste, mas maiores e menores, beleza? A diferença aqui das fresas aqui é o seguinte, seria a haste dela aqui, nesse caso aqui, deixa eu zerar o paquímetro aqui, então nesse caso aqui eu tenho uma haste de 2,5 praticamente aqui, quase 2,5, mas aqui também a gente tem as pedrinhas, está vendo? São as pedrinhas aqui para dar acabamento e elas têm uma haste maior um pouco, elas têm três. Só que quando você compra aqui a micro-retífica, ela vem aqui com as pinças, certo? De vários tamanhos, se você não tem a pinça de um determinado tamanho, é só você comprar uma pinça que vem aqui dentro para segurar a fresinha ou as pedrinhas aqui. E tem esses materiais aqui também que são lixas, né? Então você compra a própria lixinha, encaixa aqui para dar acabamento, beleza? Isso aqui você usa na micro-retífica. Essas maiores aqui, você vai usar elas ou na retífica elétrica ou na furadeira, tá? Eu tenho aqui também uma retífica elétrica, mas eu uso mais a furadeira. Aqui a gente tem as limas menores, certo? O comprimento dela aqui é menor e a cabeça dela aqui também muda o tamanho. Isso aí na hora que você está comprando, depende muito do tipo de cabeçote que você está pegando, então umas vão ter que ser maiores, menores, depende muito da sua preparação que você faz. Mas é legal você ter essas fresas aqui, elas retiram o material com mais velocidade porque foi pelo tamanho dela, certo? E aqui eu também tenho elas longas, tá? Por quê? Porque às vezes dentro do cabeçote, o duto, para trabalhar aqui com ela aqui, às vezes você vai ter que ficar entrando, isso aqui vai ficar encostando o cabeçote ou você está fazendo por cima aqui no duto, isso aqui encosta na face do cabeçote, danifica o cabeçote. Então é legal também você ter as longas, tá? Com haste longa assim, certo? Para você estar usando. Aí você consegue ir sem muita dificuldade fazer uma preparação ali no cabeçote, beleza? E aqui são as pedras maiores que são usadas na furadeira, certo? Essas fresas, limas, pedras, tanto as menores quanto as maiores, pedras, isso aqui você consegue achar no mercado livre, certo? Ou até mesmo você consegue importar da China por alguns sites que vendem aí como AliExpress, Banggood, Wish, beleza? São alguns sites que você encontra esse tipo de ferramenta, de materiais aqui no caso para se usar na preparação aí, certo? Além disso, você vai precisar de uma seringa, certo? Ou uma bureta. A seringa vai ser bem mais barata, para você que está começando, a seringa vai ser a melhor opção. Eu uso aqui até a seringa. A bureta vai ser muito mais cara, ela faz uns R$200 uma bureta, a seringa você vai pagar uns R$6. Aí vai na escala que você tem, existem várias escalas, aí você escolhe a escala que você quer usar para fazer a buretagem do cabeçote, a buretagem do motor que você esteja fazendo, certo? Então, a gente tem a bureta e também um acrílico, tá? Ou pode ser um vidro também. Nesse caso aqui é um acrílico. Acrílico, ah, eu compro. Você pode comprar a peça ou você pode ir numa loja que trabalha com artigos, né? Que trabalham com acrílico e às vezes eles têm esses pedaços de sobra. Então, esse pedaço aqui, por exemplo, eu consegui em uma loja que trabalha com isso. Descarte, né? Você tem as partes de descarte, cortes, né? Sobra um pedaço e aqui, com os pedaços de sobra, a gente consegue fazer um material. Eu tenho vários ali com furos para colocar no cilindro, certo? Para você usar ali para fazer a buretagem ali do motor, né? E com isso você precisa de graxa também para fazer, beleza? A gente tem também as ferramentas de medição que você usa, que é paquímetro. Aí pode ser o paquímetro digital ou analógico. Aqui eu tenho o analógico também, então eu tenho os dois aqui. É legal você ter os dois. O digital é bom que ele te dá uma precisão mais rápida aqui. Não que o analógico não te dê, ele também te dá. Só que aí você vai ter que saber ler as escalas aqui, certo? Se você quer saber como é que usa o paquímetro aqui, as escalas dele, como você faz a leitura, a gente tem um vídeo aqui no canal. Eu vou deixar no card aqui para você assistir esse vídeo, beleza? Caso você tenha dúvidas aí na hora de usar o paquímetro. E aqui a gente tem o paquímetro digital, né? Ele tem a escala para você zerar, ligar e desligar. E aqui a gente tem milímetros e polegadas. Aqui a gente está com MM e milímetros. E se a gente clicar aqui, né? Vou apertar, peraí aqui está com a bateria meio fraca. E se a gente clicar aqui vai vir para polegadas, que tem o Win aqui, certo? Mas aí você vai na escala que você usa. Eu sempre uso milímetros, né? Então eu deixo já aqui sempre no milímetro, beleza? Também tem esse equipamento aqui, que é na hora que a gente usa para preparar o cabeçote. Se eu não me engano, o nome dele é compasso interno. Você pode colocar no Google como medidor interno. Esse aqui ele tem 100 milímetros de comprimento, mas se você puder comprar o de 200 é melhor ainda. O daqui ele funciona no seguinte, você está fazendo uma preparação no duto, né? Então quando você coloca lá dentro, para você saber a medida que você tem dentro, você vai abrir, né? Quando encosta na parede, você trava aqui, aí você pode apertar, na hora que você solta ele volta para a mesma posição, você pega o paquímetro, né? E você encosta e faz a medição que você tem lá no duto, certo? Na área que você esteja trabalhando no duto. É muito bacana você ter isso aqui para quem faz a preparação no cabeçote, saber ali se você está deixando ali dentro dos cálculos mesmo, a medida do duto que você está preparando. Então é legal você ter esse equipamento aqui, beleza? Fora esses equipamentos, para a gente fazer as cavas no pistão, eu uso aqui a furadeira de bancada, certo? Tem como fazer as cavas no pistão com as limas aqui, só não vai dar o melhor acabamento, não vai ficar tão legal, certo? Não vai ficar com aquele acabamento um pouco ondulado, porque esse aqui vai puxar sempre um pouco. Então se você tiver um equipamento mais fácil, vai ser melhor. Aqui nesse caso, se você puder ter uma furadeira de bancada, é legal, certo? Porque com a furadeira de bancada você consegue fazer muita coisa, tá? Principalmente na parte da preparação aqui, um exemplo. Esse aqui é um suporte feito, você não vai comprar isso aqui, você arruma um quadrado, fura. Aí aqui nesse caso eu tenho a marcinha coordenada, certo? Se você puder ter também, se está começando a puder ter. Se você não puder ter, vai só nas ferramentas básicas primeiro, começa a faturar ali com a preparação, e depois você começa a adquirir mais ferramentário, certo? Aí aqui você começa a ter já um equipamento melhor, uma furadeira de bancada e ferramentas. Algumas coisas você vai ter que fazer, certo? Para adaptar. Aqui eu fiz isso aqui para fazer as cavas no pistão, faço as cavas aqui dessa maneira aqui no pistão, uso aqui a marcinha e à medida que eu vou preparando, fazendo as cavas, eu venho tirando e fazendo aqui. Essa ferramentinha aqui é uma ferramenta feita com válvula, certo? Essa aqui é uma válvula de estrada, mas eu tenho aqui com válvula de caminhão também. Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando como fazer essa ferramenta, vou deixar no card aqui também, para você, se você quer saber como que eu faço essa ferramenta aqui para fazer cavas. E com ela aqui eu faço cavas, o acabamento fica muito bom, certo? Os pistões que vocês veem aí eu mostrando nos stories, para quem segue lá no Instagram, arroba starpreparaçõesunderlineoficial, eu faço tudo aqui, certo? Também tenho aqui as ferramentinhas especiais para fazer as cavas aqui, certo? Mas basicamente eu uso mais essa aqui do que essas aqui, basicamente quase não uso as daqui, tá? As daqui dá para usar também, principalmente com esse sistema que eu tenho aqui, mas eu quase não uso elas aqui, beleza? Aí eu preciso também para fazer cavas aqui, quando a gente faz ali na micro retífrica, a gente vai fazendo ali o mínimo possível. Quando a gente faz aqui, o que a gente faz? A gente faz a medição, eu tenho um medidor de ângulo, certo? Com esse medidor de ângulo aqui, eu faço a medição da angulação das válvulas, eu venho aqui, solto e posiciono, certo? A angulação da mesa aqui na angulação da válvula, certo? Por quê? Porque aí a cava, ela vai sair na angulação certa. Se tiver com a angulação errada, eu posso fazer cavas, e aí mesmo que eu faça uma profundidade maior, a válvula pode vir e pegar, porque a angulação está diferente na cabeça da opção. Então eu uso aqui um medidor de ângulo, certo? Aqui já entra ferramentas especiais, né? Medidor de ângulo, eu compro com o Jonas, da JRI, certo? Está vendo o telefone dele aqui, 19-9-8244-5850. Quem entrar em contato com ele, ele vende ferramentas especiais. Quem falar lá que veio pelo Otávio da Star Preparações, tem 5% de desconto lá na compra das ferramentas especiais. Ele vende isso aqui, medidor de ângulo, estou mostrando aqui para que eu faço, só que eu não uso isso aqui só para fazer a cava no pistão. Isso aqui a gente usa para várias coisas, beleza? Também uso isso aqui para colocar o cabeçote na angulação certinha das válvulas, certo? Aqui a gente tem uma posição da bolinha, então a gente coloca o cabeçote na angulação certinha aqui, para quê? Para a gente fazer os ângulos nas sedes, os ângulos nas sedes e os ângulos nas válvulas, né? Os ângulos nas válvulas não, com essa ferramenta aqui eu faço só os ângulos nas sedes, abro o interno, posso abrir o alojamento para colocar sedes maiores, então eu uso isso aqui e uso a furadeira de bancada. Eu tenho uma furadeira de bancada maior aqui, aí eu composiciono o cabeçote aqui e utilizo essas ferramentas, mas aí para isso a gente coloca na angulação certinha para não ter nenhuma variação. Mas o legal também é criar uma mesa, por mais que tenha a mesa da furadeira aqui, é você criar um suporte, ou até mesmo comprar pronto um suporte tipo aqui que você consegue colocar na angulação certinha para você fazer o trabalho no cabeçote utilizando as ferramentas especiais. Então aqui são as bailarinas, certo? Cada bailarina tem as vidas e as vidas tem várias, nesse caso aqui tem várias numerações, ângulos de 30, 60, 80, 75, então você escolhe os ângulos que você quer trabalhar no cabeçote para utilizar as bailarinas. As bailarinas aqui, o medidor de ângulo e as outras ferramentas que eu vou mostrar aqui, as ferramentas especiais para fazer cavas, eu compro do Jonas da JRI, beleza? Também tem aqui as ferramentas para fazer especiais para tirar na cabeça do pistão, certo? Tem essa, tem essa aqui e tem uma outra aqui para fazer o squish, essa aqui eu uso para fazer o squish, utilizo essa outra base aqui e utilizo para fazer o squish no cabeçote, certo? Então quando eu coloco um pistão maior, eu vou utilizar essa ferramenta especial aqui na furadeira de bancada e faço o squish ali no cabeçote, beleza? Se você não tem essas ferramentas aqui para fazer, tirar a cabeça do pistão, fazer o squish, aí você vai depender de um terceiro que tenha um torno, certo? Para você levar lá o cabeçote e o torneiro fazer para você ali na medida que você precisa ali no cabeçote. Eu preciso fazer um squish, aí você vai pedir a angulação que você precisa, certo? E a profundidade que também você precisa colocar. Aí você vai lá e leva o torneiro que vai fazer ali para você, certo? Então você está terceirizando. Da mesma forma, as cabas até que é difícil, porque torneiro às vezes não tem a ferramenta própria para fazer. Mas às vezes tirar a cabeça do pistão, se tirar a cabeça do pistão, torneiro também consegue fazer, certo? Aí você vai pedir para tirar na medida que você precisa, na angulação que você precisa, para fazer o acerto ali. Então algumas coisas você vai depender, a não ser que você tenha outros equipamentos. Aqui eu mostrei para você começar. Você pode começar tão simples, ir avançando, depois comprando ferramentas especiais, mais equipamentos. Aí você consegue fazer alguns suportes para você. E depois disso, você já consegue entrar, se você começa a faturar mais, se você consegue, se possível, ter um torno. Vai ajudar muito, tá? Principalmente na preparação, porque com o torno você consegue fazer, retirar a cabeça do pistão, fazer plana no cabeçote, plana no cilindro, rebaixar eles no caso, na medida que você precisa, fazer squish, fazer até mesmo cabas no pistão, você consegue fazer no torno. É claro, tudo isso você vai depender de alguns suportes para estar usando o motor, certo? Mas você consegue utilizar sim. E passou disso, aí já é encamisamento, aí você precisaria ter equipamentos para fazer retífica, para te ajudar. Essas ferramentas aqui são para fazer preparação. Para desmontar o motor, aí você já usaria ali no caso, ferramentas especiais, para fazer a desmontagem do motor, certo? Ferramentas também, martelo, chave de boca, alicate, ferramentas básicas aí para você utilizar na desmontagem e montagem do motor, beleza? Essas são algumas ferramentas para você começar na preparação, e claro, existem um número de ferramentas especiais e não especiais para você fazer preparação, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no nosso canal, e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que a gente posta aqui. E comenta aqui embaixo quais as ferramentas que você usa na sua preparação. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.